Com as altas temperaturas, a falta de chuva no início do ano e prolongamento do veranico possibilitaram a proliferação de algumas pragas nas lavouras. A espadóptera, por exemplo, foi a principal dor de cabeça dos produtores que tiveram seu plantio de milho lá, bem no comecinho do ano. Quem olha a plantação não imagina os prejuízos que as pragas provocaram na lavoura de soja. Nessa área de experimento do Instituto de Ciência e Tecnologia da Comigo, em Rio Verde, Goiás, a lavoura de longe não apresenta danos aparentes. Mas quando chegamos perto, a situação é outra. A safra desse ano foi marcada pela alta população de pragas, principalmente a lagartas, mosca-brancas, ácaros e tripses. Para o especialista, a melhor forma de combater as pragas na lavoura são com os desseticidas. Com lagartas de primeiro e segundo insta. Também temos os inseticidas fisiológicos, que têm um mecanismo de ação um pouco mais complexo, que acaba, por fim, contribuindo para reduzir aos inseticidas de choque quando usados em associação. Então é interessante associar os inseticidas de choque com inseticidas fisiológicos. Existem também outros inseticidas que têm um efeito um pouco mais lento, que têm um residual um pouco maior. Já para o controle do pulgão na cultura do sorgo, Nós não temos produtos registrados especificamente para o controle do melanaf sacari, que é o pulgão da cana de açúcar, no sorgo. Então cabe ao técnico e ao produtor rural definirem estratégias de manejo adequadas. As pragas que mais atacaram a última safra foram as lagartas, os ácaros, a trípsis e a mosca branca. Mas a grande vilã em toda a região foi a lagarta, espodóptera fugiperda. E para proteger a segunda safra dessas pragas, é preciso aumentar a inspeção no campo. Ela é uma lagarta que ocorreu com uma população muito alta na cultura da soja, devido a essas condições que a gente teve, climáticas atípicas, e é a principal lagarta na cultura do milho. Então a gente prevê, a gente espera que ela esteja presente também no milho em altas populações. Então vai exigir do produtor muitos cuidados com relação à lagarta espodóptera fugiperda, a lagarta do cartucho do milho nessa safrinha. Tanto na cultura do milho, quanto na cultura do sorgo. O produtor que optar pelo sorgo vai precisar ter atenção para enfrentar mais o inimigo da lavoura, o pulgão da cana, melanap sacari, que trouxe um prejuízo significativo na última safra do cereal em Goiás. Em 2019, apareceu no Brasil um biótipo que a gente chama como se fosse uma raça dentro da mesma espécie, do pulgão da cana de açúcar, o melanap sacari, que se multiplica e causa grandes prejuízos no sorgo. Naturalmente, conhecidamente, esse pulgão já se alimentava e causava prejuízos na cana. Ele estava presente em milho, trigo, sorgo, sem causar prejuízo. Em 2020, a chegada desse biótipo foi em 2019, porém, em 2020, ele já estava totalmente disseminado nas regiões produtoras de sorgo e causou grandes perdas, principalmente nas lavouras do estado de Goiás, chegando a ser encontrado até mais de mil pulgões em uma única folha de sorgo. Então, é uma praga que agora se tornou uma praga-chave no sorgo e, com certeza, ela vai estará presente nessa safrinha. Então, é de suma importância realizar o monitoramento adequado da lavoura para tomar as decisões juntamente com o técnico que assiste a lavoura, o técnico em gerar grumo.